Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de One State RP. Mano, One State RP é o que? É um roleplay, tá? É um simulador de vida, porém é de celular, é mobile, é só você pegar, baixar no seu celular. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado pra você baixar e jogar. Se você quiser fazer parte da minha facção, eu tenho a facção aqui ó. Aqui são as pessoas que tem pra aceitar, como vocês podem ver. Informações aqui ó, é Mercy, tá? Mercy é a facção se você quiser entrar. Tem 26 aqui, barra 30, porém vai abrir mais vagas, por quê? Porque eu preciso de pessoas que irão contribuir com a facção, tá? Pessoas que irão contribuir. Ó, por exemplo, esse daqui ó, ele tem mil aqui de pontos de honra, esse aqui tem 500, esse aqui tem 600. E por aí vai, tá ligado? As pessoas elas vão fazendo as coisas aqui pra facção, esse daqui ó, Paulinho maluco, ele já tá em tiração. Porque ele apareceu no vídeo passado, falou que ia trabalhar, não trabalhou ó, zero ponto, nem nível subiu, tá tudo aí do mesmo jeito de sempre, tá ligado? Então tipo, essas pessoas assim, que não trabalham, eu vou ter que mandar embora, mano. Ó, não contribui com nada. Então se você quiser fazer parte dessa facção, você tem que fazer as tarefas ali, coisas simples, mano, tá? Pra você contribuir, pelo menos um pouco você tem que contribuir com a facção aqui, ganhando essas pontuações aqui, ok? O rank da facção subir. Então se você quiser jogar, mano, quiser fazer parte aqui da nossa facção, mano, entra aí no primeiro link, primeiro comentário fixado, é o link pra você baixar esse jogo e começar a jogar com a gente. E outro é de graça, já falei, e repito, é totalmente grátis, tá? Então já faça isso agora. E hoje a gente vai fazer um RPzinho da hora, deixa o like nesse vídeo, comenta aí, mano, o que você tá achando. Essa série tá muito incrível, tem bastante vídeo aqui de One State RP. Então, se você não assistiu os outros vídeos ainda, vou deixar um cardinho aqui em cima pra você assistir, beleza? Tamo junto, é nóis, e bora pro CRP aqui. Opa, opa, fala comigo. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde, senhor. E rapaz... Cadrô, boa tarde. Ele pegou meus documentos aqui, mano. Socorro, TJ. O que que deu aqui, o que deu aqui? Assaltou o posto aí, essas paradas aqui, o que vocês têm que fazer, beleza? Vocês que estão na facção. Nível 2, moço. Larga pra lá, esse cara. Deixa lá, deixa lá. Pegaram o Ted, mano. Pegaram o Ted. Pegaram o Ted, mano. Tá liberado, hein? Próximo vai pro Bar da Terra. Aí, gente. Sentiu a pressão aí? Aí, foi agredida. Sentiu a pressão? Ô, TJ. Opa. Fui oprimido, entendeu? Já, já, já. Abordaram você já? É, acabaram de pedir meu documento aqui. Ah, fechou só só. Fechou só o TJ. Ué? Eu conheço a voz de algum lugar, mano. Eu sou muito conhecido aqui na cidade, né, mano? Vamos ser sinceros. Essa cidade aqui, eu sou o véio da lancha. Quê? Eu sou o véio da lancha aqui dessa cidade, entendeu? TJ, TJ. Eu sou o véio da lancha dessa cidade. Véio da lancha, véio da lancha da cidade aqui. Aqui, nós, nós, tá ligado, né? Nós paga, nós paga a lancha aí, mano. Não é não, Adroaldo? Eu acho que eu sei que você é pela voz. Adroaldo é o Google Boy da lancha. Tá ligado? Você, você, você grava vídeo? Grava uns videozinhos, eu gravo uns videozinhos também. Deixo, posto na internet aí pra galerinha ver que o véio da lancha é brabo. Ah, eu já entendi já quem que você é. Não sei quem que você é. Sabe qual a parada? Sabe qual a parada? Você é... Eu assistia muito suas séries de bagulho de favela lá. Ah, então agora eu tô sabendo. Agora eu tô sabendo. Você gosta de ver essas coisas, né, mano? Não, eu gosto, né, mas sabe como é, né? Tô ganhando dinheirinho aqui. Aí sim, aí sim, meu parceiro. É isso aí. E como é que tá o dia a dia aí, mano? Tá muito corrido? Muita bandidagem? Não, não é que é corrido, né? Muita gente querendo xingar a gente, né? Daí tem que dar uma... Reprimidinha. Tô ligado. A Droaldo aqui mesmo tava xingando vocês. Você falou assim, eu aprendi esse cara aqui, ó. O Adroaldo aqui, ele tava xingando vocês, o Adroaldo. Ah, tá, né? Entendeu, Adroaldo? Aí sim, meu parceiro! É um carro de respeito, é um carro de respeito. Dez conto agora, na mão. É, vai não. Vai não? Ué, não, vai não. Opa! E aí, Pantera? Liberou pra nós dar uma volta aí. Pra nós dar uma volta aí. Você sabe o menino é onde é o QG da droga? Entra aí. Entra aí. O QG, o QG é tudo no mesmo lugar, viu? Liga, Tiano. Atenção aí. Liga, Tiano. Atenção aí. O QG é tudo no mesmo lugar. Todos os QG do mesmo lugar. É descendo... É descendo essa rampa aqui. É, subi não. É, subi não. Levar? Levo sim, levo sim, pô. Bora lá, bora lá. Levo sim, levo sim, pô. Chega aí, Adroaldo. Bora aí. Levar ali, fazer uma carona ali. Fazer a média aí. Vou falar pro Adroaldo já logo daí em cima. Adroaldo vai logo daí em cima, meu parceiro. Quer ver, ó. Antes, seu policial. Entra aí, entra aí. Pode entrar aí. Leva aí o lá. É o carro da família aí, né? Pra comprar carro? Lógico de carro. Ué, você não tava no carro ali agora, mano? Você não tá no carro ali agora, mano? Não, não tá sim, não tá sim. E, Angley Jones, você aguenta três? Consegue... 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 Consegue entrar não aí? Não, não tá indo. Fede que eu vou puxar o meu. Demorou. Deixa eu ver aqui onde que é, mano. Onde que é o bagulho? Que eu até esqueci, mano. Que é louco, ela já tá na nossa. Ela tá nas suas, ela tá nas suas. Se eu fosse você, você dava uma ideia logo. Tipo, ah... Ai, velho. Caralho, o cara logo de Ferrari, mano. Esses caras tão muito ricos aqui, dois. Esses caras tão cheio da grana, dois. É nada, é nada. Sabe o que é isso daí? Hã? Deixa eu dar uma olhada na cara dele. Foi sem querer, foi sem querer. O policial metrô... O policial metrô dentro do carro do bandido, mano. E aí, Jardial, sai do meio aí, ô. Cadê, ô? Cadê, ô? Cadê a mulela, dois? Cadê a mulela? Pronta. Cadê a mulela? Aí ela aí, ó. Bora aqui, bora. Bora aqui, bora. Leva aí, ô, pra comprar na loja de carro. Rapaz, que loja de carro que você tá querendo? Sai da frente, mano. Sai da frente que você tá na rua. Aqui, ó. Tem que olhar, tem que olhar se a mulela tá vindo, mano. Cadê? Ó, qual que é a fita, doido, hein? Tô andando aqui na maciota. Capotou lá embaixo, lá. Tô andando aqui na maciota, mano. Aí, o QG aí, ó. Valeu, valeu. Beleza? TJ, TJ. Oba! Viado, mano. Eu sou muito seu fã. Odeia. Você não é meu fã, não, meu pai. Deixa o vida de jovem isso. Você não é meu fã, não. Você não é meu fã, não. Se você fosse meu fã, você estaria na minha gangue. Você estaria na minha gangue. Você estaria na gangue dos outros aí. Eu mandei pedindo um monte de inglês e não aceitou. Aí eu deixei. Pede lá agora, então, doido. Pede lá agora, então, doido. A gangue de vocês aí tá aceitando mais gente? Tem espaço, tem espaço. Mas tem que trabalhar. Mas tem que trabalhar. É o ideal, né? É, tem que contribuir. TJ, eu assisto a sua vida de jovens. Eu assisto a sua vida de jovens lá. Aí sim, meu parceiro. Aí sim, então você tá no caminho certo. Qual é a fita, ó? Qual é, Drogo? Ah, não. Você só dava dois tiros no peito. O cara tentou te bater, mano. Qual foi, qual foi, Menadinho? Pô, você quebrou meu carro, mano. Você quebrou meu carro, você é ruim de mira, mano. Quebrou meu carro. Falou, falou, TJ. Falou, meu parceiro. Tamo junto, tamo junto, mano. Vai postar esse vídeo aí? Claro. Claro. Já manda um salve. Beleza, beleza. Cué, Drogo. Bora, TJ. Bora, TJ. Cué, Drogo. Tem que consertar aqui, peraí. Cadê a mochilinha? Aqui, tudo aqui, ó. Mochilinha. A gente já... Não, isso não. Aqui, ó. Kit, kit de barro. Ah, não. Você tem meu carro. Bora, de bora. Bora, parceiro. Olha os caras chegando de Porsche aí, ó. Os caras tão cheio do dinheiro. Caramba, eita caramba, eita caramba. Eita caramba. Você viu qualquer fita, doido? Você viu isso aí? Vai entrar pra facção, não? Oi. Vai entrar pra facção, não? Entra aí. Entra aqui, entra. Ai, rapaziadinha. O vídeo de hoje tá legal. Tá muito massa. Mas eu acho que vou ter que dar uma pausa, tá? Porque meu cachorro fez cirurgia. Eu vou ter que ir lá buscar meu cachorro agora, no hospital. Já deu a hora. O bichinho deve dar só uma saudade. Ele tá desde de manhã, né? Eu não tenho nível. Ai, você é carniça. Você é carniça. Mas antes de finalizar, o que eu vou fazer com vocês aqui? Vou logo... Ai, espera aí. Abrir as caixinhas. Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Vou abrir as caixinhas. Deixa eu voltar aqui, mano. Voltando pro melu aqui. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Ó. Vamos... É hoje, mano. Já comenta. Hashtag eu confio. É hoje. É hoje. É hoje, rapaziada. É hoje. Vou abrir uma dessa e vou abrir uma dessa, tá? Uma de cada. Uma dessa e uma dessa. Bora que bora. Bora que bora. 75 mil grana. O laço de duas caixinhas eu ganhava tipo uma Ferrari, um Corvette. Não sei que diabete é. 75 mil não é nada mal, né? Não é nada mal. Vamos abrir uma grandona aqui agora? Toma, ali. É agora, hein? É a hora da verdade, hein, rapaziada. É a hora da verdade, hein, rapaziada. Ah, mano. Já ganhei muito personagem, mano. Ó, do lado da Bugatti, mano. Eu vou abrir outra. Eu vou abrir outra porque eu sou doido. Eu sou doido. Pra finalizar tudo. Pra acabar com tudo. Pra acabar com tudo. Ganhei, meu parceiro! Ganhei! Meu parceiro é o carro da facção esse aqui, meu parceiro. Esse é o carro da facção. Esse é uma Mercedes. Faz dois milhões de real. Lendário! Isso aqui é o carro do rodo. Nós vamos logo usar ele, mano. Lendário! Lendário! Eu queria um carro esportivão? Eu queria. Mas deu bom, mano. Deu bom. Esse é um carro que dá pra andar com a tropa. Quando a facção crescer, se você quiser fazer parte da facção, link na descrição. Link no comentário fixado pra você baixar o jogo, tá? Então baixem aí. Totalmente gratuito. Bate seu celular. Já comece a jogar, mano. Se quiser fazer parte da minha facção, minha facção é a Merce. Vou mostrar pra vocês aqui novamente, tá? Minha facção é a Merce. Essa daqui, ó. Tá demorando um pouquinho carregar. Essa aqui, ó. Tá? Pede aí. Pede pra entrar que eu vou aceitar vocês. Aqui tem uns membros. Tem algumas solicitações aqui pra eu aceitar. E eu vou aceitar vocês também, tá? Então é isso aí. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.